Oi pessoal, olha só, a Tia Vivita aqui hoje na floresta para falar sobre os animais. Assim como as pessoas, cada uma tem sua altura, tem um formato de rosto, alguns são mais gordinhos, outros mais magrinhos, uns são fortes, uns são mais fininhos. Cada pessoa tem sua característica. Alguns tem cabelo preto, outros cabelos ruivos, cabelos loiros, o que mais? Cor do olho também pode ser diferente. Alguns tem olhos castanhos, outros verdes, outros pretos, outros azuis. Cada pessoa é diferente. E no reino animal, lá na floresta, os bichinhos também são diferentes. Olha só, a girafa, ela é igual a zebra? Vamos pensar um pouco. A girafa é bem alta, tem esse pescoço comprido, que vai até o topo da árvore. E a zebra? A zebra tem o pescoço comprido igual o da girafa? Não, né? E mais uma coisa, a cor da zebra é igual a cor da girafa? O que vocês acham? Olha aí, não, a zebra é branca e preta. E a girafa é esse amarelinho, meio laranja, né? São bem diferentes. Agora, vamos pensar em um outro bichinho. O elefante. O elefante, ele é igual o leão? Olha só, o elefante é bem gordinho, né? E o leão? O leão não, ele é todo fortão, tem esse corpo assim, essa juba. Igual o leão. O elefante tem juba? Igual o leão? Não, né? E o rugido do leão, como que é? E o elefante? O elefante tem a tombra, né? São diferentes. Agora, vamos pensar em um outro bichinho. A formiguinha, ela é igual ao pássaro? A formiguinha consegue voar com o pássaro? Será que ela vive no mesmo lugar que um pássaro? Os pássaros, geralmente, a casinha deles é um ninho. Já a formiga, ela vive no formigueiro, na terra, né? E assim como as pessoas, cada um tem sua casa, sua cultura, os seus gostos. Também existem diferenças no reino animal. Então, todo mundo é diferente. E dá para conviver em paz. Assim como os bichos na floresta convivem, né? Tem a sua hierarquia. E os seres humanos também, não é verdade? Tem o papai e a mamãe, o filho e a filha, o avô e a avó, não é verdade? Então, vamos lá. E continue prestando atenção nas aulas dessa semana, que vamos falar muito sobre as diferenças, tamanhos, cores e culturas. Um beijo. Tchau!